Bom, agora nós vamos falar com o rapaz que me arrumou meus óculos. É o rapaz da Central de Concerto. Boa tarde, Júnior. Tudo bem, Pedro? Mas, louco de especial, tu trouxe meu óculos agora, gente. Olha aqui, que maravilha. Olha aqui, passou pipa. Ficou bonito. Meu piquei, isso aqui já estava tirado no canto, jogado. E, por sinal, tu disse que tem um óculos maravilhoso aí pra mim. Mostra aí, esse que tu me mostrou agora no estúdio, ali a pouco. Eu trouxe esse modelinho aqui, a gente fez um banho de ouro, esse óculos. Olha aqui, gente. Todo oxidado, né? É. E tá muito tempo o pessoal suando. Deixa eu ver, eu vou pegar aqui, vou mostrar. Esse aqui é aquele óculos que eu falei aquele dia. Tá pegando? Olha aqui, ó. O óculos estava quebrado, tirado, todo coitado. É, olha aqui, ó, o que o Júnior fez. Deixou zerinho, zero bala. Óculos redondinho aquele. Olha que maravilha, né, gente? Tá aí, ó. Júnior, pega o óculos aqui, por favor. E eu vou falando aqui, gente, um pouquinho. Vai mostrando teu trabalho. O que que tu faz, Júnior? Tá, assim, ó, eu trouxe outro modelinho de óculos, aquele que você perde as hastes, sabe? Perdeu o óculos, tá sem haste. Isso. Quebrou? Perdeu, caiu o parafuso. A gente tem modelinho pra repor. Ah, tu tem o modelo da haste? Tem, pode trazer, leva a armação lá, que a gente tem vários modelos de haste pra repor no lugar. Tá aí, gente, tá aí. E esse outro, o que que tu fez nesse outro óculos? Esse eu não fiz, esse que eu só trouxe... Vai fazê-lo? Vou fazer. Esse óculos aqui, na realidade, ele tá completamente torto, né? Desalinhado. Aquele que levou a maçã da namorada, que sentou em cima. Aquele que deixou em cima na cabeça, colocou na camisa, deu um abraço e entortou todo ele. Foi o óculos. Leva lá que a gente faz um ajuste nele também. Tá certo, gente. O Júnior é um profissional dos mais qualificados, gente, da central de concertos. Se você liga lá pro telefone, que é o 32259595 e o 3599595, um atendimento especial. Ele vai pegar o seu óculos, você vai fazer aquele ajustamento, vai dar aquela limpeza necessária, os ajustes, porque o Júnior também é o segundo profissional aqui no sul do Brasil. Não, o sul do Brasil é o primeiro que faz só de titânio, que são óculos que são necessários pra você. Bom, a central de concerto aqui em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, Sala 17, perdão, Andradas 1711, Sala 103, no centro de Canoas, pro pessoal de Canoas aí, ó. Rua Tiradentes, Sala 300, número de 316, Sala 109. O Júnior também tem a página dele, ó. Você pode... O Júnior pode fazer o pedido de arrumação por óculos através do site? Pode, ali tem o campo da procura ali embaixo, coloca nome. E-mail, telefone, coloca a descrição do que está precisando, a mensagem. E embaixo ele pode anexar imagens do óculos, manda que o pessoal lá do comercial em seguida já responde, já passa o orçamento com custos de frete, telebusca, teleentrega, enfim. Aí a gente faz aquele upgrade no seu óculos, na central de concerto. Você acessa a página através do www.centraldeconcertos.com.br. O Júnior que vem aí, ó, tá difícil, tá complicado, vai dar aquela repaginada no seu óculos, porque é fundamental. O Júnior, eu quero te agradecer, nós vamos falar mais, todos os dias eu falo um pouquinho com o Júnior sobre o óculos, sobre a maneira que você arrumar. Então, cuida bem da sua visão. Júnior, muito obrigado. Obrigado a você que está em casa e nos assistindo. Voltamos amanhã e um beijo do Pedro. Tchau, tchau.